Eles usam o lugar pra mobilizar tropas pelo mundo todo. E tá na hora de tomar deles? Isso. Me avisa quando estiver lá. E é na Cágua. Listo. É uma base enorme e acessível por via aérea. O sistema principal de defesa é uma série de canhões Prospero. Izzy, você consegue reprogramar os canhões? Fazer eles atacarem a mão negra? É. Que tipo de pergunta é essa? Corta a energia dos canhões. Quando estiverem desligados, a Izzy vai poder usar os talentos dela. Centrão, temos um intruso na aia. Entendido. Inimigo arrestado. Ataque de fora. Eles morrem primeiro! A cobertura! Vindo pra cobertura! Mantenha o fogo! A trave com eles! Andando! Lembra esse mineiro de contato! Derrubem ele! Derrubem ele! Eu vou dar uma olhada, revelada por isso. Mantenha o foco, pessoal! Tenho que... Ai que me faça mais! A mnie fazia! I gotta cepe! Fica-me a caver! Fica-me a caver! É o meu seguro! Quanto mais um casino, o mesmo nem o teu! Fica-me a caver! Fica-me a caver! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito te ver trabalhado. Lembre-se do treinamento, soldado! Lembre-se do treinamento. Lembre-se do treinamento. Lembre-se do treinamento. Lembre-se do treinamento. Um bloqueador para derrubá-la. A cobertura! Nós estamos caindo! Espírito, estamos caindo! Dá cobertura! Não perca os inimigos! Olha aí, take the wall, you're closer! You're at the door right now! Take the wall, you're closer! That's great! Não, you're closer! The enemy can take the wall! L Admire! Take the wall in the air! Praíze assumir o controle dos canhões de defesa. O alvo está fugindo rápido! Não, Fred, não há! Que bom, Fred! Cadê você? Eu achei o alto! Procurem pelo inimigo! Aqui! Eu achei o alto! Olá, amigulhinha. Beleza, Izzy. Agora é pra valer. Listo. Já vai. E os canhões foram reprogramados. Viu? Moleza. Não duvidei nem por um segundo, Izzy. Bom trabalho. Tô ansioso pra botar mais caças no ar. Essa base vai ajudar muito o exército, Rico. Viu? ie Mas tupe eze. Viu? Viu? Obrigado.